Nossa equipe atravessou o rio Amazonas e foi até o município de Afuá, no estado do Pará, para conhecer uma personagem que é motivo de orgulho para o norte do Brasil. Estamos na Escola Estadual Leopoldina Guerreiro para falar de uma premiação muito especial. Uma aluna do ensino médio aqui da escola foi premiada pela autoria deste livro, Lernem, Uma Aventura na Ilha das Bicicletas. A autora é a Michele Mendes e o seu professor, que a auxiliou na autoria deste livro, o professor Daniel, que é professor de inglês aqui da escola. Da sala de aula para uma premiação internacional. No caso da Michele, que é escritora, ela participou no concurso literário de vários alunos, tiveram 90 alunos inscritos, publicaram 90 livros, e daí nós fizemos a feira do livro ano passado aqui na escola, que foi uma gincana cultural junto com a feira cultural da língua inglesa. E o aluno tinha que escrever em inglês e português. E desses alunos saiu a Michele com essa obra dela maravilhosa, que é a premiação internacional agora para a nossa alegria, não só da cidade de Afuá, como também nós da Escola Leopoldina Guerreiro aqui em Afuá. Foi muito fantástico quando eu peguei esse livro pela primeira vez. Eu abri assim, a primeira coisa que eu fiz foi cheirar ele. Pensa numa coisa legal quando você abre um livro e cheira, e uma coisa mais fantástica ainda. Esse livro é meu, eu escrevi, eu lutei para ter ele publicado. Então essa foi a minha maior alegria. Minha segunda alegria foi ter um monte de gente lendo ele, dizendo que a obra foi fantástica, e para eu continuar com o meu trabalho. Michele sempre foi amante da literatura, e escrever para um público infantil foi um desafio divertido para ela. Com a ideia do learning, eu quero trazer não só a conscientização para as pessoas, para as crianças também, que eu acho muito importante, mas também para os adultos. Porque para você parar para pensar, hoje em dia é muito difícil você trabalhar com um adulto essa ideia da conscientização do meio ambiente. E com essa obra, eu quero trazer conscientização não só para as crianças, para as futuras gerações, como também para as passadas, que serem os adultos e os idosos também. Então, na obra Lernen, ela tem um pano de fundo muito delicado, ela tem uma narrativa muito leve também, muito lúgica também, já que a gente trabalha com criança e a gente sabe que é um tema delicado. Então, eu nunca escrevi para criança, foi um desafio para mim, mas foi um desafio muito gratificante, porque você trazer aquela parte lúdica da criança, aquela coisa alegre para as crianças, é muito divertido. E tem o Blacking também, que é o gatinho, tem o cachorro também, que eles tinham ali uma intriga, que lá no final eles voltam a se entender. A estudante irá para Macapá, receber uma outra premiação internacional pela obra. O primeiro processo, ela tem que publicar um livro, né? Ela publicou o livro, foi lançamento em Belém do Pará, na 25ª Feira Pan-Amazônica, uma feira internacionalmente conhecida. E lá, através da publicação do livro, ela pôde ser conhecida e já uma grande vendagem também do livro dela. E bem reconhecimento, não só nacionalmente, como internacionalmente. E chegou a notícia desse livro nessa organização, que é Amapá e Goiânia Francesa. E através dessa proposta de lançar grandes escritores, não é só o escritor que está sendo premiado, são vários empresários da região, daqui do norte e também internacionalmente, que vão ser premiados. A autora está no início de uma carreira, ultrapassando o que seria um rascunho dos seus sonhos. Agora, ela vive os primeiros capítulos de uma nova caminhada, direcionada ao reconhecimento. Uma história de tinta, papel e realização. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti